Nesse ponto urbinar, só caralá, as pessoas ajudam pra eu vir, só caralá Nossas histórias se cantar, o povo se evitava, é o outro lugar Nesse ponto urbinar, o nosso ponto urbinar, eu vir, só caralá É a presença por mim, só caralá, as pessoas ajudam pra eu vir Nossas histórias se cantar, o povo se evitava, é o outro lugar Sa, a, 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 b, a, 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 a Fui mais comigo, tem um grande força de... É pra escudir, é pra escudir Esse palco iluminado, solta a nadar É pra você te mostrar, é a minha história pra mim Esse palco iluminado, solta a nadar É pra escudir, é pra escudir, é a minha história pra mim Esse palco iluminado, solta a nadar É pra escudir, é a minha história pra mim